Por que você faz assim comigo? Por que você marca e não vem? Ponho a minha árvore e me arrumo pra te ver Será que você sai com outro alguém? Por que é que você me tortura? Jura que me ama, mas não vem Acende o meu desejo E me deixa na saudade Será que você sai com outro alguém? Não sei se é mentira o que você me diz Só sei que nos seus braços eu sou tão feliz Não quero nem pensar que você já me esqueceu Prefiro acreditar que o nosso amor não se perdeu Não faz assim Não jude a de mim Eu não aguento Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Por que é que você me tortura? Jura que me ama, mas não vem Acende o meu desejo E me deixa na saudade Será que você sai com outro alguém? Não sei se é mentira o que você me diz Só sei que nos seus braços eu sou tão feliz Não quero nem pensar que você já me esqueceu Prefiro acreditar que o nosso amor não se perdeu Não faz assim Não jude a de mim Eu não aguento Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Não faz assim Não jude a de mim Não jude a de mim Eu não aguento Ficar sem você É o mesmo que morrer Por fora e por dentro Você sabia que é possível aprender a tocar violão em sete dias? Agora você pode realizar o sonho no conforto de sua casa Economizando tempo e dinheiro Já imaginou você tocando suas músicas preferidas e impressionando seus familiares e amigos? Ou até mesmo tocar aquela música romântica para sua parceira ou parceiro? Essa é a sua oportunidade Um curso completo que vai te ensinar todos os detalhes e segredos para você tocar violão de uma vez por todas Sem sair de casa Com videoaulas detalhadas e uma equipe de suporte à sua disposição Descubra como centenas de pessoas estão tocando suas primeiras músicas inteiras em até sete dias E você pode fazer o curso até mesmo pelo seu celular Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo Venha fazer parte do curso que mais cresce no Brasil Clique no botão ou link em algum lugar dessa página Te esperamos no curso